É por velha, né? Quero não. Eu quero ir por novo, só. Eita porra, peguei a... Boa. Usa. Uma menina de cabelo branco, né? Usa mesmo. Olhando embaixo, tá, Zunca? Olha de cima aí. Tá, problema de cima. Eu tô ouvindo. Porra, que isso? Já vem mirando em mim, o pato, meu filho. No Pix, eu tava no Pix, hein? Olha o CV. Acho que tem ali perto do elevador. Os dois tá aqui, os dois tá aqui. Aham. Mais uma, as costas, só as costas, só as costas. Ó, ó. Olha lá na frente, ó. Tuca, olha lá na frente, ó. Tá aqui, ó. Escudo de novo, ó. Tem um escudão no Pig-5. Tá aqui aí, no corredor, onde você tá mirado. Tem mais um lá? Tem. Tá, é pro lado de cá, ó. Eu não sei se não tô na sala, hein, do fundo lá. Não, eu tô aqui na sala. O defuso tá ali, tá? Olha as câmeras aí pra mim, aí embaixo. Tô olhando. Tem um cara no fundo, tem um cara no fundo. Volta, volta, volta. Volta, os dois também estão lá. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem um outro. O outro também tá aqui, zunko, ó. O outro tá aqui ó, ó. Ó. Tempo real, tempo real, tempo real, tempo real, tempo real, tempo real. O escudão tá indo sem você, que o escudão tá aqui ó. Té de costa, tá de costa, tá de costa, tá de costa, tá de costa. Já sabe que tá indo aí, já sabe que cê tá indo, ó. Tá indo sem você, ó. Boa. Ah, desce, desce. Pula, 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 ele tá aqui. Ahahah. Eu ia dar facada